Foi condenado a mais de 30 anos de reclusão o homem que matou o próprio irmão na zona rural de Inhapu. O caso foi registrado no dia 18 de maio deste ano. A Alessandra Garcia está chegando com detalhes do veredito dessa decisão. Mais de 30 anos de condenação, né Alessandra? Boa tarde pra você. Pra ser mais exata, são 30 anos, 2 meses, aliás, 30 anos, 3 meses e 2 dias a condenação que o Maurício Amancio de Jesus, de 31 anos, recebeu da justiça ontem, segunda-feira. Ele matou o irmão mais velho dele, Maciel Amancio da Silva, que tinha 37 anos. Ele matou o irmão com facadas no peito em maio deste ano. O crime chocou a região ali de Inhapim. foi cometido durante o desentendimento entre os irmãos, que estavam na zona rural de Macadame, que pertence ao município de Inhapim. O tribunal do júri entendeu que Matheus cometeu o crime de homicídio consumado, duplamente qualificado, por motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa da vítima. Nico, é com você.